Todo despertar da aurora Agradeço a Deus Por mais uma luz na terra dos sonhos meus Terra que chama a chuva e da vida a flor Temos da natureza lições de amor Terra está em teu chão a maior verdade Saudemos a criação da divindade Saudemos a nossa pátria, nossa bandeira Saudemos a amada terra da padroeira É momento de fé e de reflexão Oh nossa protetora mãe Nos dê a mão Terra que segura as ondas do mar azul Terra nosso brasão cruzeiro do sul Terra está em teu chão a maior verdade Saudemos a criação da divindade Saudemos a nossa pátria, nossa bandeira Saudemos a amada terra da padroeira É momento de fé e de reflexão É momento de fé e de reflexão Oh nossa protetora mãe Nos dê a mão Nos dê a mão Nos dê a mão Nos dê a mão Tchau 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 Tchau